Oi, eu sou a Amanda Moreira e você está assistindo ao canal do Viagem Top Blog. Nesse vídeo eu quero falar 5 coisas que você deveria levar sempre na sua viagem de avião. Obviamente são coisas pequenas, mas são coisas que eu nunca deixo de levar na minha viagem de avião. Bora lá saber quais são elas? E a primeira coisa que eu nunca deixo de levar na minha viagem de avião é um casaco. Ou, quando uma viagem é mais longa, uma muda de blusa e de roupa. Porque a gente nunca sabe a temperatura que vai estar dentro do avião. Ele pode às vezes estar calor, mas às vezes ele pode também estar muito frio. Então, o primeiro item que eu nunca deixo de levar na minha viagem de avião é um casaco e em viagens mais longas uma muda de roupa. E o segundo objeto que eu nunca deixo de levar nas minhas viagens de avião é alguma coisa que eu possa ler. Durante os voos a gente não tem acesso à internet, alguns até sim, mas eu não mudaria com isso. Então, sempre tenha alguma coisa para ler. Se você gosta de ler um livro, revista ou algum artigo, leve ele impresso. Se não, você pode só fazer o download dessa leitura no seu celular ou no seu tablet. E aí conseguir lê-lo durante o voo para passar o tempo. Colocar a leitura em dia naquele tempinho que você não pode fazer muita coisa e está confinado ali na sua cadeira. Esse é o segundo item que eu sempre levo. Eu sempre levo alguma coisa para ler. O terceiro item que eu sempre levo nas minhas viagens, mesmo quando eu não tinha o meu filho, uma criança pequena, é um lanchinho. O que quer dizer isso, um lanchinho? Uma bala, um chiclete, alguma coisa mastigável. Em especial durante a decolagem e a aterrissagem dá pressão no ouvido. Ter uma bala para chupar ou mastigável, eu sempre levo uma coisa que o Pedro gosta. Um saquinho pequeno de pipoca, um biscoitinho, uma batatinha ou até mesmo uma fruta em voos nacionais que permitem a passagem de frutas para crianças pequenas. Eu já levei para o Pedro. Então pense em alguns snacks, se você gosta de amendoim, de umas castanhas, se você está de dieta e não quer levar uma bala. E o quarto item que eu sempre levo em todas as minhas viagens, em geral, esse item está sempre na minha bolsa. É um antisséptico ou um lanchinho antisséptico. O avião naquele espaço confinado, muitas vezes você quer lavar as mãos ou cai alguma coisa ou você vê alguma coisa suja. Então esse é o quarto item que eu sempre levo em todas as minhas viagens de avião. É um tubinho pequeno de antisséptico ou então, que eu estou substituindo normalmente por causa do líquido, um pacotinho pequeno de lenços antissépticos umedecidos. Esse é o quarto item que eu sempre levo em todas as minhas viagens. E o quinto e último item que eu deveria também ser o primeiro é impressos dos documentos, meu documento de viagem, meu documento de identificação e os documentos de reserva e de compras da minha viagem. Eu sei que muita gente já leva isso no celular, mas não tenha isso na internet. Tenha isso salvo dentro do seu celular se você não quer imprimir a sua reserva, se você não quer imprimir aquele ingresso. Eu recomendo levar em preço até para mostrar mais facilmente em caso de alguma comprovação. O quinto e último item é documentação e reserva. Esteja sempre com você em todos os destinos e em todas as viagens. Eu espero que vocês tenham gostado desses 5 itens. Esses são os que eu considero essenciais. Alguns outros itens que eu levo em viagem dependem de curta duração ou longa duração ou do destino, mas esses 5 itens eu levo em absolutamente todas as minhas viagens de avião. Então, espero que vocês tenham gostado. clica aqui em gostei se você gostou desse vídeo de dicas rápidas. Se você quer saber mais como viajar mais e melhor em família, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações aqui no sininho e você vai ficar sabendo quando os próximos vídeos serão publicados. Eu espero que você também possa viajar mais e melhor em família. E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!